Olá, você ligado aqui no SL Tutoriais. Nessa aula, pessoal, nós vamos aprender a fazer o rig de um personagem e, posteriormente, estar exportando esse personagem para o Yunt junto com o seu rig, para que lá nós possamos aplicar animações nesse personagem. Para quem não sabe, pessoal, o rig é você colocar ossos no personagem, porque sem esses ossos não é possível colocar animações nesse personagem, seja em um jogo ou em uma animação qualquer. Então, bora lá, pessoal, eu já estou com o Blender aberto aqui, nós vamos utilizar o Blender para fazer isso. Eu já tenho um personagem aqui pronto. Para estar fazendo esse rigging, eu vou copiar essa URL. Eu vou abrir aqui o Blender, né? Eu abri o Blender aqui. Eu estou utilizando o Blender 2.77, mas isso aqui vai funcionar em qualquer versão do Blender. Eu vou deletar esse cubo, vou apertar Delete. Ok, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é vir aqui em File, em User Preference. E nós vamos utilizar um ADON aqui do Blender, né? Vocês podem vir aqui em Add On. E a gente vai utilizar o Rigidify, né? Vou digitar aqui, ó, Rigidify. Se vocês não tiverem ele, pessoal, vocês podem baixar ele, né? Da internet, eu vou deixar aí o link de onde baixa. E depois vem aqui, ó, Install From File. Se ele já estiver aí no Blender de vocês, basta habilitá-lo aqui. Em seguida, vocês dão Refresh e vai estar tudo configurado. Beleza, pessoal? Ok, eu vou fechar aqui. Primeiramente, pessoal, eu vou importar o nosso personagem aqui para o Blender, né? Eu posso fazer isso vindo em File, Import. Esse personagem está no formato .obj, né? E não tem nada, ele não tem animação nenhuma. É só um boneco estático, né? Então, eu já copiei a URL. Então, eu vou informar aqui o Blender de onde está o meu personagem. Vou copiar a URL para cá. E vou selecionar o meu personagem aqui. Vou em Import.obj. Beleza, pessoal. Ele trouxe aqui o meu personagem. Eu vou aqui em Scale, né? Em Tools. Scale. Vou dar um clique aqui e vou arrastar o mouse para estar diminuindo esse personagem de um tamanho mais adequado. Vou colocar ele mais ou menos aqui nesse tamanho. Eu arrasto no mouse, ele diminui. Beleza, pessoal? Já importamos aqui o nosso personagem. O segundo passo é vir aqui em View. Nós vamos colocar na visão ortogonal. Então, eu vou vir em View, Persp, Ortho. Beleza. Depois, vamos em View novamente. E vamos deixar na visão frontal, né? Você pode fazer isso apertando a tecla 1 do teclado também. Rotacionando a bolinha do mouse, eu me aproximo. Segurando o Shift e rotacionando a bolinha do mouse, eu consigo ajustar aqui a minha visualização. Como é que a gente vai fazer o Rig aqui nesse personagem, né, pessoal? Utilizando o Rigidify. A gente pode, depois que a gente já ativou o Add-on, né? O Rigidify. Nós podemos vir aqui em Add. E vai aparecer essa armature aqui pra vocês, pessoal. Em Armature, nós podemos vir aqui, ó. Em Human, Meta, Rig. Eu vou dar um clique aqui. E vai nascer aqui os nossos ossos, né? Onde tiver esse ponteiro do mouse aqui. Ele vai jogar aqui. Note, pessoal, que ficou um pouquinho grande. Então, nós vamos ter que ajustar aqui. E ele também, ele tá... Não dá pra ver os ossos por trás da malha. Pra fazer isso, a gente pode vir aqui, ó. Vamos vir nesse menu aqui de Armature. E vamos ativar, ó. Com o Rigid selecionado. Se eu vier aqui, eu também posso visualizá-lo. Aqui, ó. MetaRig. É esse nosso Rig, né? Então, com ele selecionado, nós vamos atirar a opção X-Ray. Agora vai dar pra ver ele dentro da malha, né? Primeira coisa, vamos ajustar a escala. Com ele selecionado, eu posso vir em Scale. E ajustar aqui ao tamanho do personagem. Apenas movendo o mouse, né? Eu vou colocar aqui ele nesse tamanho. Vou ver se ele tá dentro da malha. Eu posso vir em View. Left. Na visão lateral. Olha lá. Vocês podem ver que ele já veio aqui pra dentro da malha. Mas, utilizando essas âncoras, vocês podem estar ajustando aí, ó. Sempre na visão perspectiva, né? Ok. Tá ajustado aqui. Vou em View novamente. Frontal. Então, pessoal. Ele já vem com os ossos prontos aqui. Mas, note que os braços não estão aqui correspondentes... Não estão correspondentes à malha, né? Vocês podem ajustar isso. Eu prefiro criar os ossos aqui, né? E tá ajustando automaticamente. E é isso que eu vou fazer, pessoal. Então, eu vou vir aqui... Aqui傾i... O que é que ele já vê? Vamos lá. Vamos lá.